Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz É, não dá, é difícil aguentar a vontade de chorar Saber que quem eu amo nunca mais é morta Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo Mais nada separa os grandes amigos Olhe o passado, vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Lá do outro lado a gente vai se ver Mas hoje eu sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre nós não não ceder Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz A falta que você faz Quando eu mais precisei de você, você estava ali Sempre pra me socorrer e pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui E o que era uma pequena amizade Agora é uma manade Amor que eu sinto, ninguém vai poder tirar de mim Nossa amizade, eu sei, não vai ter fim Mas hoje eu sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre nós não não sei Se me avisaram, você foi E o seu lugar vazio ficou E agora um simples chão Se torna um venho Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Volta 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 que você faz Amém. 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 E o que era uma pequena amizade, agora é uma maná de amor Que eu sinto, ninguém vai poder tirar de mim Nossa amizade, eu sei, não vai ter fim Mas hoje eu sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre, nós como você Me avisar você foi E o seu lugar fácil ficou E agora um simples chão Se torna um venho Adeus Saber que partiu É triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato Lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Volta que você faz Volta que você faz Vai acabar o jogo, não foi agora, não vai ser mais Volta e não pode acabar, seu juiz Acabou Como é rica a história da Chapecoense É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro De gestão, de organização, de paixão, de envolvimento, de uma cidade, de uma comunidade com um time de futebol É mais do que um jogo de futebol É uma comunidade inteira que respira e que vive em função de um time que dá resultados dentro de campo e fora de campo É uma comunidade inteira que você faz